Em todos os trajetos, é preciso estar sempre atento. Nossos caminhões ajudam o motorista a se manter seguro do início ao fim da sua viagem. O sistema de alerta de saída de faixa, o LDWS, é mais um dos sistemas de segurança oferecido pelos caminhões da FI. Ele emite um aviso sonoro nos alto-falantes das portas, caso o caminhão cruze acidentalmente as marcações da pista, esquerda ou direita da rodovia. O sistema trabalha através de uma câmera instalada no para-brisa, que rastreia a posição do veículo na pista. Caso o veículo esteja prestes a sair da faixa, ou o condutor faça uma mudança de faixa sem utilizar a pisca, o rádio será silenciado, um ruído será emitido no alto-falante do lado correspondente que o caminhão cruzar a demarcação da pista. Com o LDWS e a correção da posição do caminhão, garantimos a segurança para o condutor e para os outros veículos que trafegam na pista. O sistema LDWS é ativado automaticamente ao ligar a ignição e gera avisos a partir de 60 km por hora. Para desativar caso necessário, pressione o seletor do LDWS no painel de instrumentos. Como instrutor, devo lembrar a você motorista de nunca cobrir ou obstruir de qualquer maneira a câmera do LDWS. Inclusive muita sujeira ou poeira pode interferir no funcionamento correto do sistema. Por isso, atente-se à limpeza do para-brisas. Fatores externos também podem afetar o desempenho do LDWS em identificar as demarcações na pista, como estradas cobertas por cascalho, postas d'água ou com marcas de pneus. Vale lembrar também que o funcionamento preciso do sistema exige visibilidade e reconhecimento claros das faixas de sinalização. Ah, e se você fizer mudanças na altura da suspensão, o pneu deve recalibrar o LDWS para garantir o pleno funcionamento do sistema.